Olá, maravilindas! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando todos os modos pra vocês estarem montando o mostruário de vocês. É muito importante vocês aprenderem a maneira correta de você influenciar a cliente a fazer a decoração. E quanto mais bonito, mais arrumado, mais limpo você mostra, mais a cliente vê a beleza daquilo ali. E aí aproveitando esse gancho, eu vou estar mostrando pra vocês alguns mostruários meus, inclusive aqueles lá de 1900 e bolinha. É, 1900 e bolinha. Pra vocês verem realmente a evolução que rolou no meu trabalho. Eu tô sempre buscando melhorar e aí a prática tá me fazendo melhorar a cada dia. No início, quando eu comecei a fazer decoração, a gente só achava disco desse modelinho aqui. Porque as unhas são geralmente no formato oval, tipo amêndoa, né? Como fala o almond. Como eu não gostava desse formato aqui arredondado, eu sempre cortava ele aqui, ó. Fazia quadradinho, eu dava uma cortadinha aqui com o cortador e aí eu lixava. Mas tem esse formatozinho aqui, ó. Ele é bem similar ao formato da unha natural de uma cliente. Eu também não curto muito a pontinha um pouquinho arredondada nos campos. Então eu sempre boto ele quadradinho, reto. Essa grandona quadradona é legal? É. Mas sendo que assim, tem gente que decora aqui e quando vai fazer na unha da cliente, não dá. E muitas das vezes, as clientes criam caso, tá? Aí a gente recebe a entidade Piscicure. Tem que aprender a trabalhar com... Eu sempre procurei montar as minhas unhas fora do disco. Eu comecei a colar as unhas postiças ou as chips em cima dele. Pra estar preparando essa unha antes de colocar ela aqui, a gente vai precisar de massinha de modelar, chip ou de unha postiça de tamanho grande. Eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai montar. Esse nosso dedinho, que é um dedinho cenográfico. Às vezes a cliente chegava no salão e ela via aquele dedinho lá em cima. Ai, que isso? Aí ficava aquelas massinhas encardidas. Elas ficavam com nojo, né? Ai, isso é horrível. Vocês pegam a massinha de modelar aqui. A massinha que eu uso, tá? É uma massinha que vem na caixa de meio quilo. Ele é da Acrylex. Eu gosto de comprar só o branco. Porque aí, ele não mancha a minha chip depois por trás. Aí a gente faz um formato mais ou menos de um dedinho. Aí eu utilizo geralmente essas caixinhas de unha aqui. O tamanho que eu utilizo mais é o 2 e o 1. Ela chama a diferençazinha de tamanho, né? Você vai ver que a número 1, ela é maior. E a número 2, ela é menor. Sobre esse dedinho, a gente vai apoiar a nossa postiça aqui, ó. Ela não precisa de cola, né? Eu via no curso que as meninas faziam assim, ó. Elas amassavam assim muito a massinha. E aí, elas enfiavam a unha dentro aqui, ó, da massinha. Fica bem parecido mesmo com o dedo, né? Sendo que, quando você pinta, você borra tudo na lateral. Toda faltando esmalte. Tá toda mal acabada. Dessa maneira, como eu expliquei, isso não acontece. Vai colocar, ó, a unha aqui, ó. Não vai sobrar nada. Você tá vendo que a maior parte da unha, ela tá apoiada em cima da massinha. Tem umas meninas que prendem a massinha aqui, ó. Aqui a unha. Aí, se elas fizerem muita força, ela vai soltar. E aí, a gente vem com a nossa unha, vamos dizer que ela já tivesse pintada, né? Eu vou botar um pingo de cola aqui no centro. No centro, posiciono. E aí, ela fica coladinha aqui, ó. Aí, o que é o bom disso aqui? É que, realmente, quando você transfere todas elas e cola tudo bonitinho aqui, você consegue ter um mostruário bem limpo, ó. Eu não tenho nenhum tipo de borrado nele. Muita cliente ia no meu salão e fazia esse elogio pra mim. Ela falava que, quando eu chegava no meu salão, ela tinha mostruário pra escolher o que ela ia fazer. Então, o ideal é você fazer e mostrar o que você fez sempre. Mas aí, o ponto negativo. As inimigas entravam no salão e fingiam que era cliente e roubavam o disco também. Porque ficava rodando na mão de todo mundo. Mesmo assim, é bom você sempre ter o mostruário do teu trabalho pra mostrar. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês um pouco dos meus mostruários, como eu falei. Mas antes de eu estar mostrando esse mostruário, eu quero perguntar pra você se você já se inscreveu aqui no canal. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se você tá gostando desse tipo de vídeo, no qual eu tô dando várias dicas de trabalho, não deixa de estar se inscrevendo no canal, tá? Vou começar mostrando pra vocês aqui esse disquinho. Aí vocês vão falar. Gente, não, esse trabalho não é teu. Mas esse trabalho era meu. Isso aqui foi quando eu comecei. Isso é meu mostruário mesmo de início de carreira. Isso aqui é o nome que eu usava na internet, né? Que era Paraíso das Unhas. E aqui tava o meu nomezinho aqui, Ana Paula. Umas borboletinhas engraçadinhas. Né? Umas margaridinhas, uns botãozinhos de rosa só Jesus na causa. Mas bombava, tá, gente? Nessa época, as clientes também ficavam uma loucura. Ela era a época que bombava mais, eu acho. E eles tão velho pra caramba. Isso aqui é lá do cemitério, que eu falo que é o cemitério dos mostruários. Então eu tenho um cemitério de mostruário aqui no salão. Esse aqui, ó, era cursinho, ó. Esse curso aqui eu fazia nas lojas. Esse mostruário aqui, eu posso falar pra vocês até que esse mostruário é um mostruário de uma design que é a Sandra Pires. Eu adorava o trabalho dela, adoro até hoje, né? E aí eu fiz bastante cursos com ela. Eu já tava aqui começando na carga dupla. Aí esse aqui, ó, é um mostruáriozinho de margarida. Eu não entendi esse nome aí, festa das margaridas. Margarida faz festa? Ô, idiota, é porque na época os cursos tinham nomes. Nessa época aqui eu já comecei a dar aula. Você acredita que as pessoas pediam pra me ensinar o trabalho que eu fazia? Isso aqui não era bonito, hein? As pessoas queriam aprender assim mesmo, fazer o quê? Aí eu fui e comecei a dar os cursinhos lá na minha garagem. Aqui, ó, esse aqui já era de curso também, tá? Esse aqui era curso de iniciante, né, que eu dava pras meninas que estavam começando ainda. Tinha margaridinha, essas rosinhas aqui, ó, esses botãozinhos de rosa antigo, né? E ainda tem gente que faz até hoje, tá? Não é que quer dizer que é antigo que não se use mais. Então, aqui, ó, eram decorações em esmalte escuro e esmalte claro também. Esse aqui, ó, é um mostruário de oncinha. Eu acho que foi o primeiro mostruário de oncinha que eu fiz. As oncinhas eram feias pra caramba, né, gente? Parecia uns ovinhos, né? Ovo frio. Sério, parece uns ovinhos aqui, a gema e a clara em volta. Parece ovo frio, todo estalado, como dizem. Minha florzinha aqui é feia, já acho, misericórdia, olha. Não dá nem pra ver direito as bichas. A carga dupla aqui já tava bonitinha, ó. Olha essas daqui, ó. Mas sabe qual era o meu truque pra elas ficarem assim, escurinhas, gente? Eu passava, depois eu vinha com a tinta escura e vinha retocando no meio. Eu não sabia da tinta acrílica. Olha que bandida. Ué, era o truque, né? Porque as flores ficavam muito apagadas. Esse aqui, ó. Era aquela época que eu não sabia fazer as técnicas. Eu queria fazer, né? Eu queria fazer uma flor tipo clarinha, tipo aquarelada. Eu vinha com a tinta, né, bem fraquinha no pincel. E aí depois eu contornava. As clientes faziam nas 10 unhas, misericórdia, no pé também. Era o ó. Então é isso, ó. Esse aqui é mais um modelinho. Então, gente, aí, né, a coisa foi mudando. Aos pouquinhos eu fui chegando lá. Aqui eu já tava evoluindo bem. Esse disco aqui é um disco de noiva. Eu ainda dava aula em perfumaria, né, na época. Tá até aqui com a data ainda, ó. Esse mostuário aqui, ele foi o top das galáxias no mundo das noivas, tá? As noivas amam demais até hoje. Ele sai pra caramba na minha mesa. Vocês veem que eu tô sempre fazendo esses trabalhos de folhinha, ó. As francesinhas que vocês veem lá, ó. Tá vendo? Esses detalhes aqui de arabesco. Isso não sai nunca de moda. Essa unha aqui, ó. Tô sempre fazendo do casalzinho vestidinho com terno. Esse pequenininho aqui, ó. Ele é um disco novo, tá? Eu fiz ele agora há pouco tempo. Com flores de nível iniciante. Eu botei rendinha. Eu utilizei um esmalte de arrozão. E você vê que a flor aparece, inclusive, em cima do esmalte rosa, né? Aqui já é a tinta acrílica. Porque você vê que a tinta acrílica, ela tem uma vida, né? Você vê que a carga dupla, ela fica de outra maneira. Esse disco aqui, ele bombou, né, ano passado. Ele tem um ano, praticamente, esse disco. Ele é novo, né? Top, porque na época eu usei um nude. E aí eu usei um nude com rosa. Esse efeito rosa clarinho aqui, ó, que você vê. É o efeito meia de seda. Que eu fiz com rosa, né? Vocês veem lá muitos trabalhos de meia de seda no preto. Que fica fumeia. Hoje, também, se vocês forem reparar, eu mantenho meu mostruário fosco. Por que eu mantenho fosco? Porque fica muito melhor pra você tirar cópia, né? No caso, eu que dou aula. Também não quebra, não envelhece tão rápido. Isso aí dá surra, não dá não? Dá. Já é um curso de nível avançado, né? Porque ela já é uma carga dupla matizada. Que é quase um trabalho de one stroke. Aqui, ó, em cima desse esmalte aqui, que ele é tipo um roxo batata. A flor parece que ela tá ali, né? Em 3D, né? Você vê que ela tem aquela vida que parece que tá lá no fundo o esmalte. E a flor tá cá em cima. Na verdade, não é isso. Na verdade, é o efeito que a tinta acrílica te dá. É a vida, né? A profundidade, tá vendo? As borboletas. Você vê que as borboletas são outro nível, né? Outra borboleta. Que é uma evolução aí de anos e anos de treino. Se você gostou aí, né? E viu, ainda tem um monte de mostruário pra mostrar, tá? Vocês tão vendo aqui um mostruário meio temático. Mas tem que comentar bastante, hein, galera? É isso aí. Mas não deixa de tá dando like. Não deixa de comentar. Faz aquele comentário bacana. Fala o que você tá achando desse trabalho aí. Como era no início. Qual é a tua opinião. Tenho quase certeza que você gostou desse vídeo, né? Então, ó. Vou te agradecer aí mais uma vez por você ter ficado até o final do vídeo comigo, tá? E aí eu vou te pedir novamente pra você se inscrever no canal. Pra você não esquecer de se inscrever e dar aquele joinha pra gente. Não esquece também de dar aquela fofocada. Compartilha o conteúdo do vídeo com as tuas amigas, tá? Se puder, compartilha nas tuas redes sociais também. E aí aproveita e segue a gente nas redes sociais. Eu, Safira Amaral. Dou com as contas que agora ele também tá, ó. Tá lá no Insta, tá? Então aí, ó. O canal dele tá começando aqui também. Então aproveita, dá aquele like bacana aí pra gente. Dá essa força aí que a gente precisa muito de vocês aqui realmente pra manter o nosso canal aqui, ó. Sempre aqui, bem classificado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL